Adaptar as coisas com cuidado em radiestesia. Não querer adaptar muito. Eu vejo muito esse problema, até mesmo em alunos meus, a ideia de sempre procurar facilitar o processo. Então é o que eu brinco da facilidade, da facilidade, da facilidade. Então a pessoa vira para mim e fala assim, ah, se eu não tiver um gráfico de X, PVC, por exemplo, posso usar papel? Aí você fala para a pessoa, posso usar sulfite, impresso? Aí você fala para a pessoa, olha, para um uso profissional não é indicado. Melhor você ter um gráfico com uma boa massa, dimensão e tudo mais. Se você não tiver nada, de repente usa ali como uma primeira experiência até se adquirir o gráfico. Aí passa um pouco para a pessoa. Ah, mas se eu não conseguir imprimir isso numa boa qualidade, posso imprimir numa qualidade inferior? Se eu não conseguir imprimir num tamanho X, pode ser num tamanho Y? Veja, a gente tem que tomar muito cuidado com as adaptações em radiestesia. Principalmente quando nós falamos de emissões, de tratamentos, a distância. Por quê? Porque nós estamos lidando com forças muito sutis, tá certo? Muito difíceis de serem percebidas. E não raro, as adaptações, elas podem criar padrões de distorção nas nossas emissões, no nosso trabalho. E a gente não perceber na hora, isso pode ser percebido apenas depois. E também isso revela muitas vezes até uma dificuldade da pessoa em seguir procedimentos ou entender a radiestesia na sua profundidade. Então eu já vi casos de pessoas falarem assim para mim, e isso é real, tá? Ah, se eu não... Eu queria fazer uma pirâmide. Eu quero utilizar uma pirâmide no tratamento. Se eu não tiver uma pirâmide, eu posso desenhar uma pirâmide? Ou seja, você pega aquela coisa que é uma forma tridimensional. Ah não, mas se eu passar para a forma bidimensional, é o mesmo resultado? Não, não é. Então a gente não pode querer ficar adaptando tudo. Claro, adaptações, elas podem ser importantes em diversos momentos, mas a gente tem que ter muito cuidado. Exemplos, vamos pegar outra área, né? Quando você vê um médico, cirurgião, você não vê eles perguntando em curso. Se eu não tiver um bisturi, eu posso usar um canivete? Aí você pode até falar, Sérgio, mas é importante para o médico ele saber que ele pode, numa emergência, utilizar um canivete. Exato, é uma emergência. Nenhum médico perguntaria, faria uma pergunta dessa pensando em não ter bisturi no consultório. Simplesmente utilizar, ficar utilizando canivete porque ele não quer gastar dinheiro em bisturi, que tem que ficar trocando a lâmina toda hora, tá certo? Então, essa é a questão da adaptação. Que elas podem ser úteis em determinados momentos com limites, mas a gente não pode ficar querendo adaptar tudo ao mesmo tempo. Então tem aluno que me pergunta assim, ah, se eu não tiver, por exemplo, a figura de um órgão, posso te escrever num papel? Não, não é assim que funciona. Ah, mas eu não tenho procura, sabe? Então a gente tem que ter essa qualidade de buscar as soluções e não simplesmente querer ficar adaptando ali na hora.